Olá, pessoal. Janeiro Branco. Mais uma dica. Estava pensando sobre estômago, fibromialgia e sono, saúde mental e sono. O quanto é importante a gente ter uma boa noite de sono, uma qualidade de sono, né? Na fibromialgia, eu estava fazendo uma pesquisa, vou até ler aqui. 95% das pessoas que têm fibromialgia sofrem com a alteração de sono. Foi descoberto na década de 80 um defeito congênito, onde a pessoa que tem fibromialgia não consegue ter um sono profundo. Então, fica dormindo de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Então, tem aquele sono superficial, sono leve, né? Qualquer coisa te acorda. E assim, sono e fibromialgia são uma bola de neve. Se você não tem uma qualidade de sono, você tem dor, a fibromialgia piora. Se você está com dor, você não dorme bem, né? E isso vira realmente uma bola de neve. Eu tive muitos dias em que eu ficava quase pirada, porque não tinha dormido. E eu passava 3, 4 dias dormindo. Sabe aqueles soninhos, picadinhos? Acordava toda hora. Isso me fez muito mal, me fazia muito mal. Mava remédio, inclusive, tarja preta para dormir, mesmo assim, tinha muito sucesso. Aí, vem a parte que me emociona. Eu descobri do Terra. Sim, eu descobri, era uma terapia, o uso dos olhos essenciais. Eu vou colocar aqui, no vídeo, os olhos que eu fui experimentando. E o que eu mais gostei foi o Balance, porém, eu também usei o Lavanda, é muito bom. O Laranja, o Cedro e o Serenity. Esses olhos fazem muito sentido para que eu durma. Então, fica a dica, se você gostou aí, né, de saber o que fibromialgia e sono se atrapalham uma a outra. E por que a gente pode melhorar isso. Como que a gente pode melhorar a qualidade de sono da gente? Fica a dica, dá um coraçãozinho, me segue. Comenta aí, se você tem problema com sono ou não. Eu fico te esperando, tá bom?